E olha só pessoal, mesmo depois de um ano atípico para o turismo, os parques aquáticos de Olímpia se consolidam como um dos destinos mais visitados do mundo pessoal. Pois é, viu? E claro, a expectativa é ampliar ainda mais tanto as estruturas físicas quanto o número de visitantes. Vamos acompanhar. No ano passado, os parques aquáticos de Olímpia passaram a maior parte do tempo fechados ou com a capacidade de público reduzida. Mesmo com as restrições e queda no número de visitantes, duas atrações da estância turística conseguiram se manter na lista dos principais destinos. O Termas dos Laranjais, por exemplo, pulou do quarto para o segundo parque mais visitado em 2020. Segundo o levantamento anual da Associação Internacional de Entretenimento Temático, foram 922.500 visitantes contra 1,5 milhão do primeiro colocado, um parque aquático na China. O parque do interior paulista desbancou gigantes, como parques de Orlando e Alemanha. No ranking da América Latina, o parque é o primeiro da lista em número de visitantes pelo quarto ano consecutivo. A expectativa é que com a redução no número de casos, o parque volte a receber o público de antes da pandemia. Já tem ideia de construir um dos maiores toboáguas do mundo aqui próximo do lendário, nesse terreno. Então tem muita área ainda aqui para ser aproveitada, mas nós temos 30 alqueires do outro lado do riacho que vão, quando estiverem prontos, vai ser um novo Termas dos Laranjais. Turistas da região e de longe são atraídos pelas 55 atrações oferecidas pelo parque, como a Marini, que veio de Uberlândia, Minas Gerais, pela primeira vez no Termas. Estou aproveitando bastante aqui com as minhas filhas, com a família. Estou gostando muito, não conhecia. É um parque bem interessante. Ou essa turma de amigos que saíram de Franca para se divertir. O que tem de mais bacana aqui no parque? A montanha russa. A montanha russa é bem... E você, quantas vezes já vem? Essa é a minha terceira vez. O que você mais gosta aqui no TEP? Eu vim pela curiosidade de brincar na montanha russa, né? E na hora que nós chegamos foi a primeira coisa que a gente foi. Top demais. Além do Termas, o parque aquático Hot Beach, lançado em 2017, se manteve na nona posição no ranking da América Latina, a mesma conquistada em 2019. Durante a pandemia, a queda no número de visitantes foi de 60%. Mas mesmo assim, o parque se manteve na lista dos 10 mais visitados, com 243.200 turistas em 2020. Agora com as coisas tendo maior confiabilidade com a pandemia, a gente continua já o avanço do aumento do crescimento do parque, novas áreas, novas atrações para os visitantes, os hóspedes e turistas de uma forma geral. Atualmente, o setor de turismo representa 55% da economia da cidade, que em 2021 recebeu, segundo a prefeitura, mais de 2 milhões de turistas. A expectativa é que até o fim do ano, esse número chegue a 3 milhões. Turistas como o Bruno, que saiu de Rio Preto, para se divertir com a filha. É pertinho, né? Dá tanto para vir passar um dia, quanto aproveitar os hotéis aqui, que tem uma infraestrutura muito boa, né? A gente, às vezes, vem só para passar o dia, mas dessa vez a gente vai estar hospedado aqui, para poder aproveitar dois dias, né? Muito legal, né? Olimpia, realmente, pessoal, coloca a nossa região em destaque com todo o merecimento, até porque a gente sabe que a Olímpia, o pessoal costuma falar, que é a Orlando brasileira, porque além dos parques aquáticos, tem também os parques secos e cada vez mais tem recebido investimentos de empresários, grandes centros de compras sendo construídos na cidade, a expectativa é de mais e mais crescimento, ou seja, dando orgulho danado aqui para a nossa região, por ter a Olímpia tão perto da gente, né? Então, a gente sabe que não são só moradores da região que frequentam a Olímpia, que vão curtir as atrações de Olímpia, mas também de outras partes do estado e até mesmo de outros países aqui, de outros estados aqui do Brasil e até países da América do Sul, por que não, né, pessoal?